Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Garanta já o seu PES 2018 ou FIFA 18 pelo menor preço na loja Horizon. E eu recomendo que você ainda compre utilizando o meu cupom de desconto ELBA, que o preço ainda fica menor. O link tá na descrição, acesse já. E fala aí moleque adia, tudo beleza? Isso aqui é o seu mano Elba e vamos comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma novidade aqui muito rápida, uma novidade que por enquanto não é oficial, não foi confirmado pela Konami. Mas mano, saiu esse rumor aí e realmente tende a se concretizar. Parece que é um rumor muito forte, mas até forte do que o outro Tottenham. Que é que o Valencia pode estar licenciado no Pro Evolution Soccer 2018. Que vocês sabem pessoal, Valencia no PES 2018 seria uma boa mano, mais um time espanhol que poderia estar licenciado. Dos poucos que tem né, que por enquanto só sabemos de Barcelona e Atlético de Madrid. Então ter o Valencia licenciado será show de bola mano. E realmente isso parece que é verdade pessoal, não é um time tão assim da Espanha né. Chega até a ser um dos mais fortes da Espanha, porque a Espanha não é um país cheio de protagonistas né velho. Então vou explicar tudo aqui certinho pra vocês, fica até o final do vídeo. O vídeo vai ser curto, porque vai ser só essa informação hoje. Mas eu achei interessante trazer já na hora, porque é um rumor e uma notícia que realmente rende demais. Que é uma notícia que faz muita diferença, porque sabemos que o PES é muito fraco em licenças. Então quando temos uma novidade dessa em relacionada a licenças, vale muito a pena trazer. Mas lembrando, deixa o seu like, me ajuda pra caramba e também se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo, beleza? Agora sim, vamos lá pro vídeo. Bom pessoal, realmente essa notícia praticamente, foi praticamente um vazamento né, que eles provavelmente publicaram sem querer. Vieram dos próprios diretores do Valencia, os próprios diretores do Clube Espanhol publicaram essa matéria. Quem quiser ver a matéria original do que eu estou falando, vai estar aqui na descrição, beleza? Então, eles disseram na matéria que estavam à procura de patrocinadores masters. E um desses patrocinadores que já estariam fechados será a Konami. Será uma das patrocinadoras do Valencia. Isso deve ser confirmado em breve, de forma oficial, beleza? Poderíamos ter a informação oficial de que essa patrocinaria realmente é verdade, velho. Só que já vimos o vazamento dos próprios diretores, assim como está aparecendo aí na tela. Em espanhol, é claro né, porque o time é espanhol, mas embaixo está a tradução que está escrito em breve. Konami, que é ali o Twitter deles provavelmente. Videogames é incorporada como um patrocinador colaborador do Valencia. E assim como a Premier League, algumas pessoas podem pensar que a Konami também tem direitos a dois times apenas da La Liga. Não pessoal, são contratos diferentes. Não quer dizer que a Konami tem direito a dois times apenas da Primeira Liga. Porque a Primeira Liga tem contrato de exclusividade, de licenciamento com a EA. Então não quer dizer também que a Konami também precise ter e tem direito a dois times apenas da La Liga. Porque os contratos dessas duas ligas com a EA são diferentes. Assim como está aparecendo aí na tela para vocês o que o próprio diretor de marketing do FIFA disse. Então pessoal, em relação a La Liga, a Liga Espanhola, a Konami e o PS 2018 tem sim direito a ter mais de dois times licenciados. Não seria como a Premier League. Então são contratos completamente diferentes. Então o Valencia pode estar sim licenciado junto com esses outros dois times que é o Barcelona e o Atlético de Madrid. E cada liga realmente segue um padrão. Porque por exemplo, a Premier League por ter contato com a EA, provavelmente o pessoal que não tem direito a usar dois times apenas dessa liga. Que provavelmente vimos que pode ser o Liverpool que já foi confirmado. Ou quem sabe o Arsenal ou o Tottenham. E a Bundesliga 3, que estão sendo utilizados praticamente. E a La Liga ainda não sabemos, porque ainda não foi divulgado quanto os times tem direito a utilizar. Mas pelo jeito parece que são mais do que dois. Porque aparentemente isso realmente é verdade que teremos sim o Valencia licenciado no PS 2018. Porque realmente faz sentido, porque não teria motivo para a Konami patrocinar o Valencia se não ter o time licenciado no jogo, né cara? No próprio jogo deles. Então realmente faz todo sentido e tudo se encaixa, pessoal. Ainda não sabemos quantos times podem estar licenciados. Então provavelmente espero que seja mais do que três. Porque assim teremos já o Atlético de Madrid, o Barcelona e o Valencia. Se ser mais de três também, poderemos ter a chance de licenciarmos mais times espanhóis. E isso vai ser muito bacana. Mas agora se o Valencia virar com seu estádio, com tudo oficial, ainda não sabemos, pessoal. Mas pode ser que venha, porque já que é patrocinador, faz muito sentido também eles adicionarem o estádio do time ao jogo. Mas eu ainda não sei sobre isso. Isso é apenas a minha opinião. Então pessoal, o que vocês acham em relação a isso? Eu acho realmente que isso vai sim se concretizar. Porque os próprios diretores do Valencia anunciaram, não de forma oficial, mas anunciaram por meios das redes sociais, essa parceria com a Konami. Assim como teve a parceria com o Barcelona da Konami anos atrás, teremos também a parceria com o Valencia. Então Valencia provavelmente pode sim aparecer, não sabemos se irá aparecer. Sabemos que tem essa parceria e esse patrocínio por parte da Konami. Se irá aparecer no jogo aí é outra história, mas não tem sentido da Konami, da própria Konami, patrocinar o Valencia se ele não for aparecer no próprio jogo da Konami. Então pessoal, o que vocês acham disso aqui nos comentários? Por enquanto, prefiro manter como rumor, beleza? Não estou confirmando, estou batendo a tecla que vai ter sim, vai ter e vai ter. Calma pessoal, vamos ter que esperar para ver os próximos capítulos. Mas se você não quiser perder as próximas informações, não esqueça de se inscrever no canal. Porque é só que você vai ver todas essas informações na hora, beleza? Eu vou ficando por aqui, até a próxima e falou! Fala, dude! Fala, dude! Fala, dude!